O que eu posso dizer dessa iniciativa é somente coisas favoráveis. Eu acho que você ter hoje uma revista que está divulgando o trabalho dos artistas independentes que está ali registrando verdadeiras biografias, isso que é interessante também, porque não é simplesmente uma entrevista qualquer, são biografias mesmo dessas pessoas que vão ficar ali, imortalizadas para tudo sempre, enquanto pelo menos existir internet no mundo. Então, assim, eu acho maravilhoso isso, acho que precisamos dessa iniciativa, iniciativas como essa, que possam levar o trabalho de vários artistas muito bons brasileiros, que infelizmente acabam não chegando ao grande público, porque a grande mídia não dá espaço para esses artistas. Então, eu acho que é fundamental que continue esse trabalho e que mais e mais artistas novos possam ter esses espaços, uma vez que a gente está aí num mundo em que todo mundo está conseguindo produzir mais, porque está mais fácil produzir, está mais barato produzir. E, contudo, existe uma pulverização, muita gente fazendo e o público acaba prestando atenção em absolutamente coisa nenhuma. Fica ali ouvindo só o que está na grande mídia ou os grandes sucessos do passado. Então, eu acho importante que haja espaços como esse para poder divulgar o trabalho de quem está aí no limbo, de quem está aí produzindo, mas não está aparecendo porque não tem espaço na mídia. Então, para mim foi muito gratificante ter dado essa entrevista para a revista e, enfim, só tenho coisas favoráveis a dizer. Forte abraço para todos. Até mais.